Eu moro aqui no Camorim, esse bairro aqui que fica em Jacarepaguá, tem gente que não conhece, tem gente que chama de barra, forçando muita barra. Então a relação que a gente constrói com o bairro é uma relação de muita intimidade, de muito amor, mas ao mesmo tempo é de muita luta e de muita decepção também. Eu tenho um rio aqui a 20 metros da minha casa, que felizmente é um rio que eu não tenho condição de botar meu filho para botar o pé ali, porque é um rio que foi descuidado. O lugar onde eu moro não tem saneamento básico. E é um trecho muito pequeno, com muita facilidade de sanear. Mas infelizmente não existe interesse nisso. Eu tenho dificuldade com transporte, porque as vans que a gente tinha aqui foram retiradas autoritariamente e de um dia para o outro eles disseram que as vans não eram importantes porque eles tinham o BRT. Só que o BRT não passa na porta da minha casa, o BRT não passa na Estrada de Bandeirantes, no trecho onde eu moro. E a van sempre foi um recurso muito importante para esses pequenos acessos, para esses pequenos trechos. De um dia para o outro a gente não tinha mais van e tinha que pegar três ônibus para chegar na Taquara, que é um lugar central para a gente ir no comércio, outras coisas do tipo. E isso tudo tem um motivo só. E a gente sabe muito bem qual é o motivo disso. O motivo da gente viver numa cidade onde a gente não tem o que é básico, a gente não tem o que é essencial, é porque não foi a gente que escolheu. É porque não é a gente que decide para onde é que a cidade cresce, não é a gente que decide como é que a cidade se desenvolve. Quem escolhe isso são as empreiteiras, quem escolhe isso é a especulação imobiliária. Eu quero uma cidade onde a gente possa escolher para onde ela cresce, para onde ela se desenvolve, como é que ela cresce, como é que ela se desenvolve, qual é o transporte que eu quero para cá, se é o BRT, se é o VLT, se é o ônibus comum, se é o transporte hidroviário na Lagoa. Eu quero escolher isso com os meus colegas, com os meus vizinhos. Eu acho que a gente tem esse direito como cidadão, como morador da cidade do Rio de Janeiro. E é por isso que eu voto no Marcelo Freixo, e é por isso que eu fecho com o Marcelo Freixo. Porque eu conheço o Marcelo Freixo desde a primeira eleição dele para deputado estadual. A gente fazia campanha nele lá na Taquara, na rua, falando sobre, falando contra o caveirão, falando sobre a violência policial. E posso dizer que foi uma campanha que nunca me decepcionou, foi um cara que nunca me decepcionou. Aquilo que a gente demandava nele, que era uma atuação forte em relação aos direitos humanos, em relação à atuação na cidade, em relação à atuação na favela, em relação à segurança pública, em relação à democracia, em relação à participação. Mas o que eu quero dizer para os meus amigos e para todo mundo que quiser me ouvir, é que o central nessa campanha do Marcelo Freixo é a questão da democracia e da participação popular. E eu tenho certeza que ninguém tem ponto contrário. Se tem ponto contrário a isso, eu acho que não é meu amigo. Porque a gente quer uma cidade em que a gente decida onde é que vai ser a Olimpíada. Se vai ter Olimpíada. A gente quer uma cidade que decida para onde cresce. A gente quer uma cidade que decida onde é o posto de saúde, onde é a escola. Como é que é a escola? Quem é o diretor da escola? Como é que a escola vai se desenvolver? Quais são as atividades que a gente vai ter na escola? Essa é a cidade que a gente quer.